Quer comprar Gift Cards ou recarregar suas Tibia Coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins. Link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas Tibia Coins e ficar rico. Aposte e ganhe. Link na descrição. Quer ver o tutorial definitivo do Lord Retro? Eu vou ensinar a mecânica de todos os estágios, mostrando o passo a passo de tudo que é necessário para terminar, de forma prática e rápida. Então, fica comigo até o fim. Fala aí, Tibianos. Eu sou o Renan, do GM Tibia, e eu decidi mostrar pra vocês a mecânica completa desse boss, pois eu vi muita gente fazendo boss de forma desorganizada. Então, decidi ensinar. Inclusive, vou falar todos os loots confirmados do Lord Retro até aqui. E atenção, esse é um conteúdo gratuito, mas dá um trabalhão pra fazer a edição e a postagem. Então, fortalece com aquela inscrição e deixa aquele like. Dessa forma, você está ajudando a comunidade Tibiana a crescer. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O Acesso ao Boss, eu acredito que todos já tenham visto como faz. Mas se você quiser um tutorial completo do Acesso ao Boss, com a quest completa desde o início, deixa aqui nos comentários que eu faço pra vocês. Como suprimentos para o Boss, você não precisa levar praticamente nada, visto que você não leva dano físico de fato durante o Boss. apenas um marcador de pontos, que fica próximo ao nome do personagem. Se você chegar a 100 pontos nesse marcador, você é quicado da sala. Mas se você souber a mecânica, é meio difícil disso acontecer. Na primeira parte, assim que você puxar a alavanca, você será teleportado para Rookguard, onde teremos o Lord Retro, a oeste, e uma bola de energia a leste. Essa bola de energia dando magias diárias praticamente todo turno. O Lord Retro estará atrapado por parcels da oeste. Além dos dois, teremos spawns constantes de um bolo, um bug e vários Stone Golems. O bolo e o bug estão na sala apenas para atrapalhar. E normalmente, o Knight leva eles para algum canto da sala para não atrapalharem a mecânica. O objetivo dessa sala é derrubar os parcels e liberar o Lord Retro. Para isso, você vai precisar daquela bola de energia que fica a leste da sala, dando magia diária constante. Você vai precisar levar um dos Stone Golems até a magia da bola para que ele se transforme em um Energy Elemental. Quando ele vira um Energy Elemental, ele fica mais um turno vivo e explode, replicando essa magia da bola. A ideia aqui é ir passando a magia de turno em turno entre os Stone Golems. Como se fossem um dominó, até acertar os parcels do outro lado da sala. A mecânica fica bem fácil quando o Knight segura o bolo e o bug, pois o caminho fica livre para os outros interagirem com a mecânica. Deixando os Stone Golems mais ou menos em linha, basta ficar lurando gradativamente as criaturas até o próximo do parcel. Vale lembrar de não ficar 100% junto do parcel, pois senão o Energy Elemental não consegue chegar próximo e explodir. Se a mecânica demorar, é importante o Knight ficar de olho nos pontos que ele está tomando do bug, pois nesse estágio, não dá para recuperar. Derrubando todos os parcelos, o Lord Retrofugirá e aparecerá um CM no meio da sala. Esse CM vai te teleportar para outra sala. Durante toda a mecânica, esse CM vai estar próximo de vocês a partir daí, soltando corações à sua volta. Esses corações recuperam seus pontos de vida dentro do boss. Portanto, sempre que precisar, vá até ele para não ser que cabe. E antes do CM levar-nos para outra sala, eu gostaria de lembrar vocês do clube de membros do canal GM Tibia. O único clube de membros com concursos de sorte mensais de 250 Tibia Coins. Quer participar do concurso? Então clique aqui embaixo e seja membro. Todos os membros Tibiano Gold ou superior vão participar do concurso de sorte de 250 Tibia Coins. Bom, agora estamos na segunda sala, onde teremos basicamente que jogar bolo no Lord Retro. No meio da sala vai ficar no CM, que vai curar seus pontos de vida sempre que estiver próximo. No sul, vai surgir um bolo com vida. Mantenha os bugs e o Ancient Scarab próximos do bolo, para que o bolo morra com as magias diárias do Ancient e dos bugs. Com o bolo morto, leve o bolo até o norte da sala e use ele no Lord Retro. Você pode usar no battle se você quiser. Repita essa mecânica e cuidado com seus pontos, pois o Ancient costuma bater bastante. Essa sala é bem tranquila e costuma ser rápida. Resolvida essa sala, vamos para a próxima. A próxima vão ser várias mecânicas simultâneas. Para concluir essa parte, você precisa usar o baú ao oeste da sala. Isso somente quando o baú estiver colorido. Quando você usar o baú, vai aparecer um Warhammer no topo do baú. Pegue o Hammer e vá até o CM, que fica a extremo leste da sala. Use o Warhammer no CM e o martelo vai ficar pegando fogo. Use o martelo pegando fogo em um dos Swamp Trolls ou nos Ancient Scarab para dar dano no Lord Retro. Além disso, você vai precisar passar com os livros nos SQMs vermelhos cristais e também com os bots nas traps abertas. Portanto, você vai precisar ficar constantemente abrindo essas traps para passar os bots. Se o time for minimamente organizado, dá para fazer essa mecânica bem fácil também. Lembrando que o CM lá na direita da sala vai estar constantemente curando seus pontos de vida. Então, fique de olho nos seus pontos para não ser quicado da sala. Faça toda essa mecânica até terminar a sala e vamos para a sala final. Na sala final, você vai precisar matar os tornados que aparecem na sala. Quando eles morrem, vão surgir uns ovos. Use os ovos na Magic Wall que estão prendendo o Lord Retro ao norte da sala para liberar o boss. Para matar os tornados, você precisa colar no CM que está no meio da sala até que ele te transforme num Ferumbras. Quando você se transforma num Ferumbras, você começa a dar danos em sua volta, somente dois SQMs de distância do seu personagem. Para facilitar a vida do time, os meios costumam sumonar Demos Skeletons. Dessa forma, fica mais fácil atrapar os tornados e realizar a mecânica. As outras criaturas só estão na sala para atrapalhar. Esqueci de mencionar que os livros tanto da sala anterior quanto dessa sala costumam dar FIA. Não é nada demais, você só vai ficar fugindo de tudo sem controle do seu char por um momento, mas nada muito significativo. Depois de um tempo, você volta a controlar seu char. Matando os tornados, basta pegar os ovos e usar na Magic Wall para derrubar elas. Quando o Lord Retro sair, continue dando dano nele como Ferumbras, que você vai acabar com ele rapidinho. Assim que o boss morrer, vai surgir um baú com vida. E agora sim, você vai atacar normalmente esse baú. Com dano natural do seu chá, derrube o baú para pegar o Outfit e as recompensas. Quanto às possíveis recompensas, vamos a elas. Mas antes de falar das recompensas, eu gostaria de pedir sua atenção para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os conteúdos do GM Tibia diretamente no seu YouTube. E se você está até aqui, é porque está gostando do vídeo, então fortalece com aquele like e compartilhe esse vídeo com um amigo seu para ir fazer o Lord Retro junto com você. E os loots confirmados até o momento são Amber with a Bug de 0 a 80 Platinum Coins, de 0 a 20 Great Spirit Potions, de 0 a 20 Great Mana Potions, uma Green Gen, uma Red Gen, uma Violet Gen, a chave de montaria do trenzinho Wind Up Key, a Changing Backpack, uma Giant Saphiri, uma Giant Topaz, uma Giant Emerald, uma Giant Amethyst, um Giant Ruby, um Watermelon Turmaline, que é a fatia, e os itens de Adon, Decorative Plume, e o Brass Button. O melhor loot que já peguei de todos esses aí foi a Giant Saphiri e o Giant Amethyst. E aí, pegou algo além desses loots? Comenta aqui embaixo e aproveita para ver o vídeo do boss final do evento The First Dragon, que está acontecendo nesse momento e está aí na sua tela. Um forte abraço do Renan, do GM Tibia, e valeu! Tchau! 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 Tchau!